A CIDADE NO BRASIL 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 O que muitas vezes não tem Por uma questão fisiológica, de idade, etc Se a pessoa consegue parcelar lá em nove vezes Da Emirate a passagem aérea E ainda pagar trinta dias de tratamento E ainda assim encaixar isso nas férias E ainda assim a família E ainda assim o cachorro E é, o cachorro também é uma questão Você acha que não é assim? E isso, e aquilo, e isso, aquilo outro No geral eu falo pro professor Go India Ok? No sentido de que Procedimentos terapêuticos mais intensivos No geral vai ficar O mesmo preço que você paga De passagem, mas tratamento Pra você fazer um período de vinte, trinta dias No Brasil eu não sei que o terapeuta Seja teu camarada E você fez um rolo ali Não sei o que, etc e tal Ok? Mas no geral Tratamento não é ovelha De uma maneira mais profunda De uma forma que dá pra pagar Você vai pensar Pelo menos dois mil e dezoito páscoa No mínimo Pra você tipo sair e voltar Dez mil reais No mínimo Isso envolve você pagar a passagem Você sair do avião Ir pra clínica Voltado da clínica pro avião Cheio de óleo e etc e tal E voltar pra casa Ok? Podendo ser dez mil, doze mil reais Sem, digamos, grandes dificuldades Quando você vai, você fica na clínica Você fica na clínica Você não sai de dentro da clínica Nem pensar Você não sai a quantidade de buzina Que você vai escutar no teu ouvido É Você nem quer sair É Principalmente na Amadele, né? Se é aquela poeira Você no avião Você vê Aquela Aquela nuvem de poeira Envolvendo Sobre a questão de lugar De fazer tratamento De Pantia Karma na Índia Eu particularmente Sou grande fã Do Ayurveda do sul da Índia E Recomendo as pessoas Fazerem tratamento no Kerala Porque o Kerala Ele em algum grau Conseguiu manter Um Ayurveda muito mais Suave Muito mais com óleo Etc E tal Então essa visão que a gente tem no ocidente Pelo menos Que a Pantia Karma É você fazer viretina Fazer vaman Fazer isso Fazer aquilo Quando você vai no Kerala O cara te faz uns abiangas Te dá uns cachai Dá uns tônicos Etc E tal Te faz uns abiangas Te dá uns cachai Te faz um abiangas Te faz um cachai Pode ser que você fique internado 20, 30 dias Só recebendo massagem E Remédio E você tenha feito O teu Pantia Karma Dessa forma Dá essa versão Hollywoodiana De Pantia Karma Do vaman Blá Pra ser vaman Etc E tal Kerala olha aqui Ele fala Meu avô não fazia assim não A gente faz aqui Eu não sei quanto tempo E Isso a gente até faz Faz pra quando precisa E não porque tem que fazer Pra tipo dizer que é Pantia Karma Ok Então Existe Uma certa indústria do Pantia Karma Isso existe na Índia também Ok E Não necessariamente Você vai gastar um dinheiro No Pantia Karma E vai Resolver todos os teus problemas Porque Muitas vezes você vai No Pantia Karma E a pessoa não falou Das questões causais Você volta pra cá Você repete os mesmos hábitos Que geraram aquele problema Depois de 2, 3 meses 6 meses 1 ano Você está com o mesmo problema De novo Ok Então a minha recomendação é Quer fazer Pantia Karma? Ótimo 2 anos de acompanhamento terapêutico Pra você ter a maturidade O suficiente 1 ano Às vezes está de bom tamanho Mas assim Essa ideia do tipo Conheci o Ayurveda Descobri que sou Pitta Comprei minha passagem Pro Pantia Karma Vou passar 21 dias lá E vou voltar Desintoxicado Ou desintoxicada O que muitas vezes Acaba sendo mais Fantasioso Não é fantasioso Ele é insustentável Ok Ele é um grande Produto Da Da máquina de fazer dinheiro Da Ayurveda Ok Seja na Europa Seja nos Estados Unidos Seja onde for É preciso tomar um pouco De cuidado Com essa ideia De que Pantia Karma Pantia Karma Pantia Karma Quando você tem dor de cabeça De vez em quando Mas muitas vezes A gente chega Pra fazer Pantia Karma Deitado Olha o dia gelinho Já tá lá Primeira qualidade No sentido De que Essa ideia De assim Vou resolver a minha vida Com Pantia Karma E todos os seus problemas Acabaram Organizações Tabajara Ayurveda Você pode até Ganhar o ticket Da loteria Mas você também pode Voltar pior Do que você foi Você pode Gastar uma grana E aquilo dali Te deixar pior Eu só tô falando isso Pra acabar um pouco Com essa ideia Meio fantasiosa Meio super purpurina De que fazer Pantia Karma Na Índia É o santo graal Ou que fazer Pantia Karma Onde for É o santo graal Ok? Isso eu já Falei antes Mas repito Quando for necessário Você deve amadurecer Antes de Poder pular De paraquedas Sozinho Ok? É melhor você De vez em quando Assim pular De dez Umas dez vezes De paraquedas Com uma pessoa Pulando contigo E aí quando você tiver Eu vê do suficiente Com uma outra pessoa Te assistindo Você pula de paraquedas Num Pantia Karma No sentido de ok Paguei minha passagem Da Índia Fui lá Fiz um tratamento Etc E tal Só pra fechar O Pantia Karma Que eu já fiz Umas duas Três vezes E acho Que eles estão Suficientemente Digamos assim Ocidentalizados Mas não Ocidentalizados demais Pra receber A gente É um lugar No Kerala Que se chama Kerala Ayurveda Health Village Eu faço propaganda deles Porque eu acho Que eu tenho Experiência pessoal Ali De confiar neles Saber que as pessoas Estão ali Conseguem falar o inglês Saber que as pessoas Estão ali Fazem um contrato Contigo E meio que Comprem aquele contrato A gente vai Em outros Pantia Karma Mais roots Mas a gente Está disposto a Ter que encarar Todas as questões Que é lidar com o indiano Que fala que vai fazer Uma coisa E depois fala as outras É falar Sorry sir Sorry sir Sorry sir E você tipo Porra Mas eu não vim aqui Pra fazer Pra acontecer Esse tipo de coisa Certo? Então Tem uma questão Cultural Institucional Importante também Quando você vai fazer Pantia Karma na Índia Por isso Eu sugiro Quando você vai pra Índia A não ser que você tenha Um grave estado de saúde Primeiro ter uma experiência Indiana Vai fazer turismo Aí você gastou A tua viagem de turismo Pra Índia Já pagou Aqueles teus 5 mil De passagem De turismo da Índia A próxima Você vai pra fazer O Pantia Karma Porque a não ser que Você possa ficar 2, 3 meses na Índia Coisa que não é muito comum Você não vai poder Fazer Pantia Karma Em viagem de turismo Na mesma viagem Ok? Então qual é a vantagem De você fazer turismo Antes? Você aprende a Conhecer os indianos Aí quando você vai Fazer o Pantia Karma Você já sabe Com o que você vai Estar lidando Com uma institucionalidade Mental bem diferente E vai fazer com que Você tenha mais segurança De como Entre aspas Cobrar um contrato Que você acha Que assinou Que era Que assim Você vai ver A Índia A cada dia É um lugar diferente O que você assinou ontem Se Dan Vantari quiser Hoje está valendo Se não Mudou Ok? Faz parte Então Não que isso seja Certo ou errado Mas é importante A gente saber Como a banda toca Naquele lugar Ok? Por favor Pantia Karma O que é a Pantia Karma? Ótima pergunta Um Pantia Karma Teoricamente É a Digamos assim O Hagendaz Do Ayurveda Tipo Ai eu quero fazer Um Pantia Karma Ai me dá Um Pantia Karma É teoricamente O processo de desintoxicação Que você gasta Uma fortuninha No Brasil Você vai gastar Pelo menos Uns cinco pau Pra teoricamente Você ser linda Maravilhosa Todos os seus pés De galinha Acabaram Ok? Então a ideia Do Pantia Karma No geral É vendido como Um programa de internação Pelo menos No geral As pessoas internam O que É minimamente Coerente E você Meio que Faz aquela História Do tipo assim Vou fazer O meu Detox Ok? Vou fazer O meu Detox Ayurveda Agora eu sei Falar Pantia Karma Aí você vai Para a Índia E dá com os burros Na água No sentido De que Nem sempre Isso é tão Panaceico assim Pode ajudar muito Tem muitos casos De doenças Muito graves Que se a pessoa Não for pra Índia O Ayurveda Fora da Índia Não consegue resolver Mas Também não é Tão Disneyland Assim Ok? Tiago Você permite Estudar No meu Detox Por favor Eu estou estudando Com o Dr. Nogueira No meu Detox Vou Estudar No meu Detox E assim Acho que quem quer Se envolver No meu Detox No meu Detox De estudar É Ele é bem gráfico Eu tenho visto Seus vídeos Como eu falei Eu durmo Como Assistindo Seus vídeos E assim Acho que ele traz Muito para o que A gente pode usar Nada para ver É pautável Não é de uma coisa Assim Que você fica Assim Meu Deus Isso não é para mim Então assim Acho que A ideia é que Assim A Ayurveda Tem um contexto Certo Da mesma forma Como a Ayurveda Do Sul da Índia É diferente Do Ayurveda Do Norte da Índia Eles acham Que tem que ser Diferente O Ayurveda Do Brasil De Ubatuba Tem que ser Diferente Do Ayurveda Do Rio de Janeiro Que tem que ser Diferente Do de 2018 Tem que ser Diferente Do 2012 Quando eu comecei A volta Primeira viagem Que eu voltei Da Índia O contexto Institucional De Ayurveda Que tinha no Brasil Era um negócio Completamente diferente Do que tem hoje Entende? Então a gente Tem que ver assim Tá Aquele crequinho Que vocês estão Passando na cabeça Ajuda? Ajuda Mas adianta Eu falar para você Que você vai passar Isso e vai resolver Não porque você Não vai ter como Comprar aquilo Certo? A gente recebeu Um amigo da gente Professor e médico Ayurveda E o Ayurveda Dele está preparado Muito bem Para funcionar na Índia Onde ele fala Compra isso Não sei o que Etc E tal E toma E aqui no Brasil Como é que você Vai ter essa quantidade De erva Etc E tal Para importar Quando vai chegar E tal Então Ayurveda Não é só um conhecimento Teórico No sentido de Isso classicamente É feito há milênios Na Índia Ok Mas não moro na Índia E nem estou há milênios Lá Então como é que Ah Nem fala Nem Que é Ser Ah Então tem muitas coisas Que nos Estados Unidos Dá para fazer Que no Brasil Não dá E vice-versa Certo? Então se você Quer comprar Uma laranja Nos Estados Unidos E fazer um suco Espremedo em casa É difícil Um coco Então Para você abrir Um coco Nos Estados Unidos É quase impossível Mas aqui Você tem uma laranja Ali Você parte E faz um suco Espremedo Então não existe Um melhor E um pior Absoluto Tem um contexto E a gente Só vai conseguir Fazer um Ayurveda Que funciona Se a gente Respeitar o contexto Que está vivendo Porque o Ayurveda Diz para fazer isso Você tem que Se vivenciar De preferência Você tem que usar As ervas Que nascem perto de você Você tem que usar As frutas Que nascem perto de você Você tem que usar Os alimentos Essa história De slow food De localismo Na alimentação Para o Ayurveda Isso é verdade Nem sempre isso é prático Nem sempre isso é viável Mas isso como conceito A gente tem que incorporar Ok? Bom Então com isso A Laika nos dá o sinal De que Está na hora de comer Está na hora do nosso almoço Vamos cantar o mantra Para fechar a sessão A Laika nos dá o sinal A Laika nos dá o sinal A Laika nos dá o sinal Narayan 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 Namaste